Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu perdi o bar, minha gente, eu não tô entendendo Pelourinho sem bar de neuzão não é Pelourinho Vamos comprovar Vamos fazer uma festa de Emanjá Vou juntar o lançamento da minha música com essa festa de Emanjá Vai dar tudo certo Daqui a gente não sai barriga de neuzão Se você me deprase, eu me enverso Se eu for cuidar desse menino, for botar na minha casa Arrume outro canto pra você fazer seu trabalho social Você já foi melhorzinho, né? Rapaz, vou vencer barriga e vou vencer a história, viu? Lovinha, você gosta de nugget? Chegou a doer aqui Mas... Ai, Deus, a gente até balança Mas a gente se segura e não cai, minha irmã A vida pode ser A justiça vai ser feita E a gente vai continuar A gente vai lutar E além de tudo, a gente vai sonhar É o dois Ai, nós aqui de novo A gente vai se sentir feita Transcrição e Legendas Pedro Negri